Alô? Quem fala? A Mirna, aquela com quem você teve uma sessão de amor selvagem e que infelizmente voou pra bem distante daí. Eu liguei pra falar com você, pra dizer que eu tô querendo repetir aquela nossa... aquela nossa performance. Ah, e eu? Então eu chego tatroncho de saudade. Você tá troncha? Eu também tô. Mas eu tô ligando também pra saber as novidades da tua ex-mulher. A Anta Nordestina. Ih, ela não ia gostar nada se eu ouvisse você falando isso dela. Não se preocupe, eu tô longe demais. Ela não ia conseguir me alcançar com aquela mão pesada dela. E a menina, a minha filha? A Isabel, como é que ela tá? A Isabel? Ela tá ótima. Porque tá com a mãe dela. Você quer dizer, é a falsa mãe dela, né? É a mulher que roubou ela. Olha, se você continuar falando dessas sandices, eu vou desligar. Não, não, não. Vou mudar de assunto. O que você quer de mim? Eu quero aquilo. Que você tem mais que os outros. Ah, eu também quero. Até quando você quiser, a hora que você quiser, e no lugar que você quiser. E eu também quero que você tenha um jeito de descobrir o que é aquela paraíba que foi tua mulher anda tramando contra mim. Tá, eu vou dar um jeito de fazer isso, mas eu quero saber quando é que a gente vai ser, quando é que eu vou poder se devolver aquilo que você tanto gosta, né? Em breve, quando nós nos reunirmos de novo. E dependendo do que você descobrir sobre a anta nordestina, o nosso encontro glorioso vai chegar mais cedo. Tá, não se preocupe, eu vou agir. Até. É impressionante, meu rei. Tu atirou no que pensou que viu e acertou no que não viu. Eu fui atender a extensão achando que era a faveladazinha ligando pro Bruno. Mas era a sequestradora da tua irmã querendo falar com o seu tio assim. Ah, não? Você vê, os dois continuam mancomunados, cara. E ele ainda vai espionar a minha mãe pra ela? Não, e se a gente desse um jeito da tua mãe saber disso? Quer dizer, sem nos comprometer, é claro. Isso é ótimo. Aliás, ia ser melhor ainda se a gente conseguisse descobrir onde é que tá a sequestradora e fosse atrás dela. Aliás, eu acho que eu conseguindo falar com as pessoas certas do partido dizendo que eu recebi uma ligação ameaçadora num tal dia, a tal hora, eles conseguem descobrir de que lugar veio esse telefonema. Isso, isso. Bingo, meu amor. Essa mulher é danada demais, hein? Temos que tratar de convidar ela pra jogar no nosso time. Porque se ela quer mais informações sobre a dona Maria do Carmo, então sai Josivaldo e entra Reginaldo. Vai, meu rei. Começa a entrar em ação agora mesmo, vai. Eu vou ligar pro presidente do partido e ele vai descobrir de onde é que veio esse telefonema. Obrigada, minha querida. Obrigada por me trazer notícias. Pelo menos a gente já sabe que Isabel está bem e está no sul. É, eu queria poder contar mais, mas ela desligou. Pois é isso que eu tô achando estranho. Se foi ela que ligou, por que desligou, sem mais nem menos? Vai ver, caiu a ligação. Mas por que ela não ligou de novo tentando convencer Claudinha a vender a casa? Ficou essa conversa sem conclusão nenhuma. Ah, quem sabe... Quem sabe ela tava telefonando escondido da outra numa hora que a Nazaré não tava por perto e de repente ela chegou. Isso, isso. Já pensado nisso, mas pode ter sido assim mesmo. É. Não, se foi isso, a Isabel tá começando a ter segredos pra Nazaré, o que significa que a relação delas não tá tão boa quanto a gente pensa. É possível, mas não vamos esquecer que tudo isso são hipóteses. Pode ser que nenhuma dessas hipóteses... É, mas pode ser também que a Isabel tenha tentado ligar de novo. Oh, meu Deus, ela pode ter tentado e você não está em casa, minha querida. É, então é melhor eu ir embora. Eu vou ir. E eu te levo. Não, não precisa não. Leandro, ele leva assim, minha querida, você chega mais depressa. Pare com essa discussão e vão logo, vai, por favor. Tchau. Tchau. Tchau.